Fala nação Peniga, estamos aqui com o nosso querido maestro Ricardinho. Obrigado pela presença e vou falar um pouquinho sobre a história desse cara que é mais do que vencedor do Ceará. São quantos anos de Ceará, Ricardinho, já? Sexta temporada, teve uma passagem também em 2007, que foram apenas três meses, oito jogos que eu fui, mas participei somente de um. Foi em Tapajé, que a gente viu ali agora com o seu Eugênio, o cara que tem tudo sobre o Bozão. Então teve essa pequena passagem em 2007, que quase ninguém lembra, né? E depois em 2013, 14, 15, 17, 18 e agora 19. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa história do Ricardinho aí agora, um pouquinho, nesse vídeo aí com a presença do nosso maestro. A gente vai começar primeiro com 2013, mas vamos lembrar que o Ricardinho tá com 286 jogos no caminho do Ceará, prestes a bater uma marca histórica e importante. E nesses 286, você tem 40 gols. Tu lembra do primeiro gol, Ricardinho? Primeiro gol, não sei se conta nesses aí, né? Mas eu lembro que foi no Amistoso, né? Contra o Horizonte aqui no PV em 2013, né? Preparação pra Copa Nordeste, pro Cearense. É um gol de falta. Bati no canto do goleiro, né? Ali iniciou a sequência aí de gols. Foi o primeiro aí pela camisa do Bozão. Pronto. O primeiro desses quatro gols foi o que ele falou na preparação do Copa de Cearense de 2013, que ele conquistou, né? Ele foi peça importante nessa campanha. Você chegou aqui em carrinho com camisa 10, como o cara, o articulador, o cara de divulgação 8. Você joga com a camisa 8, mas você jogou com a 10. Como é que foi essa chegada no Ceará? Tu lembra como é que foi essa chegada de tu chegar aqui e a torcida, ah, finalmente temos camisa 10, um cara que vai criar jogadas. Como é que foi isso? Tu lembra? Pra mim foi, aconteceu muito natural, né? Eu não, esse carinho do torcedor, né? Eu acho que também, graças a Deus, foi por iniciar também muito bem, né? Fazendo bons jogos. Já na Copa Nordeste também fiz mais alguns gols, né? A gente chegou na semifinal. Infelizmente não conseguimos ir pra final, mas fizemos uma boa campanha e depois no Cearense iniciamos um pouco mal. Aí teve a saída do Ricardinho, treinador. Foi quando veio o Leandro Campos, né? Que numa outra maneira, uma outra filosofia de jogar, acabei recuando um pouco da maneira que ele joga, né? Mas serviu muito pro nosso time na época, nosso time encaixou. A partir dali, com ele, conseguimos fazer grandes jogos, né? Tanto que vencemos os quatro clássicos daquele ano. É um ano que realmente prevaleceu, né? O Ceará sobre o seu maior rival. E, graças a Deus, consagramos aí campeão logo no primeiro ano chegando no clube, né? Podendo levantar o estadual, né? Sendo que o clube vinha também, né? De 2011, 2012, né? Bicampeonato. Conseguimos aí o tricampeonato, que foi muito importante, né? E em 2013 o Ceará já bateu na trave, quase conseguiu acesso. Dentro da competição, tendo um momento de recuperação, né? Já com o Sérgio Soares no comando e tal. O Sérgio chegou, a gente tava em décimo sexto colocado. E a partir dali também ele me colocou como volante, né? Pra jogar como volante era o João Marcos, eu, o Lulinha, o Rogerinho, o Mota, o Magno, né? A gente tinha um time muito ofensivo, porém todos se dedicavam muito, né? Um time muito competitivo, conseguimos aí manter bons jogos, né? Conseguimos uma arrancada, uma pena que no último jogo, né? Chegamos vivos, né? Um jogo diante do João em vida, em casa. Se tivéssemos ganho, teríamos subido, né? Mas teve muita conversa durante a semana, né? De time A, time B, que iam se enfrentar, né? E acabou que talvez eu acho que tirou um pouco o nosso foco, né? E aí a gente passa já pra 2014, com a mesma base do time, né? O mesmo treinador. E já de cara a gente vence a taça dos campeões, com você sendo uma das figuras do jogo, dando passe ali pro primeiro gol. O segundo, ter o segundo título aqui, então, pro Ceará, 2-0 contra o Barbalho, né? É, uma taça que era o campeão estadual, né? De 2013, contra o campeão da Copa, né? A gente já inicia, né? Comemorando um título. Foi um ano importante, um ano bom também, assim, né? Mesmo a gente não conseguindo o acesso, foi grandes momentos que a gente teve ali. E o Ceará acabou conseguindo o tetracampeonato estadual em 2014 e você entra pra galeria do clube como um dos que conquistaram o tetracampeonato. Como é que é esse partido? Se não me engano, também foram quatro clássicos e não perdemos. Acho que foi duas vitórias e dois empates. E... importantíssimo, né? Poder estar no hall aí do clube como tetracampeão, né? E conseguindo dois títulos seguidos. Isso foi importante pro ano. Deu uma confiança a mais, né? Pra iniciar o brasileiro em busca do acesso, né? Então, um grupo forte, um grupo bom. Em 2014 a gente bate mais uma vez na trave, bem próximo do acesso, né? Um começo de campeonato muito bom. Era assim, quem ia pro estágio, quem tá nos assistindo, que ia pro estágio sabia que pelo menos um gol o Ceará fazia, porque era muito ofensivo. Mas aí acabou não tendo aquela regularidade e acabou, infelizmente, não subindo. E aí a gente chega em 2015, talvez o teu melhor ano aqui no Ceará, com esses números, é o teu melhor ano aqui no Ceará. E o Ceará já começa a temporada vencendo a tão sonhada da Copa do Nordeste, sendo campeão invicto, né? E nessa competição, seguindo uma regra de mudança de posição, tu já tava no terceiro homem de meio, né? Já tinha o Sérgio e o Santo Manoel. O Santo Manoel, o Ilha Correia e eu. Tinha o Ceará no terceiro homem de meio trabalhando essa bola ali embaixo e tal. Como é que foi isso daí? Lembrando que nessa competição, o Ricardinho pegou a bola pra bater o bênis contra o Vitória, no momento decisivo da partida, fez o gol, na final fez o gol no primeiro jogo contra o Bahia e deu o passo com os dois gols contra o Bahia aqui no jogo da volta, o gol do Charles e o gol do Gilman. Foi um ano onde iniciou o dar do Cavalcante como treinador, montando também um elenco forte. Infelizmente, não encaixou na maneira que ele jogava. Aí houve a mudança com o professor Silas, que deu um toque mais de experiência dele com o time, mudou alguma outra peça. Então tinha muita opção, jogava um pouco mais avançado já, como se fosse novamente o 10 ali do time. Porque realmente os adversários se preocupavam muito com a velocidade pelo lado do Marinho, do Assisinho, o próprio Magnata. Então foi um ano importante, uma conquista marcante, uma conquista invicta. E podendo participar muito efetivamente dessa conquista, me sinto muito feliz também de ter feito parte daquele grupo vitorioso. Foi um ano muito intenso também, de dois extremos, do céu pela conquista ao inferno, desde a quarta, quinta ou sexta rodada na zona de rebaixamento. E a gente foi sair só na última, mas graças a Deus para permanecer na Série B. Realmente, em termos de números, foi o meu melhor ano aqui no Ceará. Acho que, se não me engano, foram 17 gols na temporada. Muitas assistências também. Mas, no segundo semestre, a gente lutando muito com isso. Realmente foi muito difícil naquela época. Jogadores importantes do nosso time foram saindo. Então, permaneceu ali praticamente do nosso meio para frente e só ficou eu. Então, foi um ano difícil por causa disso. Samuel Xavier também saiu para o esporte. Então, o nosso time teve que se reformular, trocar o pneu com o carro andando, como a gente costuma falar. Até vim o Lisca, um cara que acreditou muito no nosso grupo, que fez crescer muito a qualidade de cada um, dando moral. E, realmente, deu um trabalho diferente para nós, onde a gente conseguiu pisar no acelerador no momento certo. E, graças a Deus, permanecendo o clube na Série B. E, a partir dali, a gente pôde se programar novamente para poder, hoje, estar numa Série A, no segundo ano seguido. E, se Deus quiser, por muitos e muitos anos aí. 2017 e teu terceiro título estadual. No terceiro estadual, né, 2017, acho que no quarto jogo meu, onde eu estava entrando na minha melhor forma, eu machuquei o tornozelo, né. Acabei ficando uns dois meses fora, acabei não contribuindo tanto para esse título aí, né, do Cearense, mas estava ali presente. Eu acabei recuperando somente depois, quando já tinha começado brasileiro. Mas, um título importante, um tricampeonato meu, né. E, depois, 15 a gente tinha perdido, né, o estadual, 16 também, né. E, podendo voltar e retomando, né, o título estadual em 2017. E, no Brasileiro, que a gente conseguiu encaminhar aí, né, para o acesso, né, o tão sonhado acesso. É uma história muito interessante, porque você não começa como um vadivante, mas em determinado momento da competição, em um jogo específico contra o Brasil de Pelotas, a torcida te perde, a torcida te perde a tua entrada e quando tu entra, tu faz um gol, pega um gol, inclusive. Foi, a gente estava perdendo, né, em casa, para o Brasil de Pelotas, e acabou o primeiro tempo, a torcida começou a me impedir. Aí, o professor Chamusco mandou aquecer e a gente empatou. E, onde eu fui chutar de bico, né, numa jogada, acabou pegando embaixo dela, encobrindo o goleiro, acabou sendo um golaço e acabou dando certo. Depois, a gente conseguiu uma arrancada, né, e, graças a Deus, veio o acesso. Muito importante, né, que nos deu, né, graças a Deus, esse acesso que nos dá hoje, essa alegria de estar disputando a Série A, vestindo a camisa do mais querido. Tu se sente ídolo do Ceará? Pois é, a gente acaba assumindo, né, muitas responsabilidades e não tem como tu não se sentir, né, ídolo na maneira que o torcedor te recebe, passa esse carinho para ti, né. Sou muito grato à torcida do Ceará por sempre estar me apoiando, né, mesmo em momentos difíceis, né, tem, faz parte, né, as críticas, mas isso sempre serviu pra mim como uma motivação a mais de estar buscando uma evolução, de estar melhorando, né. Me sinto lisonjeado aí de estar fazendo parte, né, desse seleto time aí de ídolo do Ceará, né. Aí a gente chegou em 2018, é, teu, antes de a gente entrar na Série A, né, foi a primeira Série A do Ceará, tu conquistou o teu quarto título estadual, né, tetracampeão do Ceará. Tu entrou de vez na galerinha de títulos do clube. É, ó, o quarto título, né, também mantendo o professor Chamusca, né, uma base boa com contratações também pontuais também que somaram muito, né. Também foram duas vitórias, né, nos dois jogos da finais contra o Fortaleza, que nos deram aí, né, o bicampeonato 17-18 novamente, mas pra mim foi, foi o quarto, né, é, muito importante ter conquistado esse quarto título estadual e logo no ano onde a gente iniciar na Série A novamente, né. E um ano também que foi dificílimo também, tipo, depois, né, da maneira como a gente iniciou o Brasileiro, é, fomos vencer somente o primeiro jogo, acho que na décima terceira rodada, né. Também novamente aí o Isca já vindo, acreditando no nosso grupo, no clube, né, ele tem uma identificação, é, diferente realmente aqui com o Ceará. Tem que tirar o chapéu pra ele, porque dois momentos aí muito difíceis, né, do clube, né, em 2015 e depois em 2018 ele comprou a briga, comprou a ideia e fez com que nos ajudasse, né, em trabalho, pra que a gente pudesse permanecer, né, na Série A nesse ano aí. Eu machuquei, né, o primeiro jogo, né, do campeonato contra o Santos lá no Pacaembu, foi o tornozelo direito, eu acabei perdendo alguns jogos e voltei, né, depois. Foi um ano de muito aprendizado pra mim, assim, e foi muito questionado, né, uma cobrança, né, do torcedor, mas foi o ano que realmente eu me firmei, assim, na fé com Deus, pra saber o que realmente eu fazia, né, todo dia pra estar dentro de campo, pra estar treinando, pra estar ajudando, né, e mesmo com todas as críticas, não escutava, não busquei não escutar nada e realmente focar no meu trabalho, né, aquilo que eu tava produzindo pra poder ajudar, né, e coloquei na minha cabeça que eu ia me preparar pra que se tivesse que jogar um jogo, poder ajudar o Ceará naquele momento, né. E com quem que tu mais se identificou? Pô, esse cara aqui foi o cara que eu mais me dei bem, então. Pra dizer, um cara que facilitava muito pra mim, a minha vida, como armador, era o Magno Alves, né, o Magnata, um cara diferente mesmo, e um cara que dava muita possibilidade, né, de achar ele no passe, um cara inteligentíssimo, né, pra receber uma bola, de poder definir, né, ele me dava muita opção, né, pra eu poder jogar e com isso fazia com que a minha característica aparecesse, né, porque ele me dava essa opção. Então, pra mim, com certeza, assim, foi um cara que eu pude ajudar efetivamente aí com assistências aí nos anos que a gente jogou junto aqui, né. Não à toa que quando ele marcou o centésimo gol no Ceará, quando ele chegou a marca de cem gols, tu contribuiu com dez assistências pra esses cem gols, então, é, só reforça isso que tu tá falando. Dez por cento aí, né. Dez por cento é teu, né, só pra ele depois, né. É, tu é um cara que, naturalmente, conhece a história do Ceará, já tá aqui há seis cemboladas, como você me falou, é, e por conhecer a história, eu queria te perceber de ti, é, quem é o ídolo ou o jogador que passou pelo Ceará que tu gostaria de ter jogado, Ju? Faz... Eu queria, acho que, o Sérgio Alves, né, o Geraldo, um cara realmente diferenciado. O Sérgio Alves, por ser, né, um grande atacante também, né, um fazedor nato de gols, né. Acho que seriam esses dois aí, se eu pudesse escolher, poder ter jogado juntos. Então é isso, galera. Esse é o nosso querido maestro R8, Ricardinho. Obrigado por todas as conquistas, Ricardo. Obrigado por ser esse cara, esse ídolo, não só da torcida, mas ser um cara, um convívio diário aqui dentro do clube. Cara, é excepcional, né, então, obrigado mais uma vez aí por ter vindo e parabéns e pode dar seu abraço final pra quem tá assistindo. Eu que agradeço o carinho, né, com certeza o presente maior em tudo isso aqui é meu por estar fazendo parte, né, dessa história do Rosão e sinto muito privilegiado, né, de estar fazendo parte dessa imensa história, né, do Ceará. Então, um abraço a todos os torcedores aí, obrigado pelo carinho, espero que vocês tenham gostado aí. E aí